Segunda informação, abertura de restaurantes será permitido em São Paulo, no estado de São Paulo, até às 22 horas, em regiões que estejam na fase amarela do Plano São Paulo, há pelo menos duas semanas. Volto a repetir, abertura de restaurantes será permitido até às 22 horas, até às 10 horas da noite, em regiões que estejam na fase amarela do Plano São Paulo, há pelo menos duas semanas, portanto, 14 dias na fase amarela. Depois de rigorosa análise, o Centro de Contingência do Covid-19 constatou que não houve impacto negativo nos indicadores epidemiológicos, com a retomada gradual do consumo em restaurantes, localizados em regiões que estão na fase amarela do Plano São Paulo. A partir desta constatação, o Governo do Estado vai publicar decreto amanhã, que autoriza abertura de restaurantes, padarias e estabelecimentos de alimentação até às 22 horas. Esse horário de funcionamento só será autorizado para estabelecimentos, é bom frisar, situados em regiões que estejam há pelo menos duas semanas na fase amarela do Plano São Paulo. E todo e qualquer município e região que entrar na fase amarela, após duas semanas, poderá ter o mesmo comportamento em relação aos estabelecimentos de alimentação. Vale ressaltar que continuam sendo seis horas de funcionamento por dia a utilização desses estabelecimentos de alimentação. E fica a critério de cada estabelecimento determinar se fará seis horas corridas, ou três e três horas, ou a forma que julgar conveniente, desde que no limite de seis horas e desde que no limite de 40% de ocupação do seu espaço sentado. não será permitido, em hipótese de alguma, serviço em pé. As pessoas não poderão ficar em pé em nenhum estabelecimento de consumo de alimentos no Estado de São Paulo. Deverão estar sentadas dentro da obediência do critério de distanciamento e no critério também do limite máximo de 40% da capacidade do estabelecimento. Neste contexto, há a recomendação para ambientes arejados ou ao ar livre, dentro dos critérios que cada prefeitura estabelece na ocupação destas áreas protegidas e determinadas ao ar livre. No Estado de São Paulo, funcionam aproximadamente 200 mil restaurantes, padarias, bares, estabelecimentos de consumo de alimentos e empregando 800 mil pessoas. Essa nova medida, volto a repetir, começa a valer a partir de amanhã para serviços de alimentação com as pessoas sentadas. E vale recomendar, ao encerrar esta informação, que em hipótese nenhuma serão servidas as pessoas em pé. E a recomendação é para que as pessoas façam a sua reserva prévia para o seu almoço ou o seu jantar, com isso ordenando e organizando o procedimento no atendimento destes estabelecimentos de alimentação em todo o Estado de São Paulo. Havendo a colaboração do setor, como tem havido até agora, tudo correrá bem e nós manteremos sob controle e passo a passo, de forma segura e gradual, neste programa de abertura, sem colocar em risco os padrões sanitários e os padrões determinados pelo centro de contingência do Covid-19.